Estou aqui com o coordenador desse grande projeto que é o Pré-ENEM. Professor, como é coordenar um projeto que já deu tão certo e que vem transformando a vida de muitas pessoas? Ah, é muito prazeroso, né? Observar que esse projeto que iniciou lá em 2003, no primeiro governo, o Hélio do Dias, tem dado tantos resultados, né? É um projeto de inclusão universitária, que busca levar os alunos das escolas públicas, do ensino médio, não só os que estão cursando o terceiro ano, mas os egressos, aqueles que já concluíram o ensino médio, a retomarem os estudos e a ingressarem no ensino superior. Isso é importante, porque hoje você ser um curso superior, você é praticamente discriminado e até mesmo em termos salariais, você passa a ganhar menos. Então é uma realização, não só profissional de vida, mas até mesmo familiar. Muitos desses alunos serão os primeiros na família a ter um curso superior. Isso abre um leque de oportunidade. Isso eles acabam servindo de espelho para os irmãos, para os primos, para os parentes. Eu costumo dizer o seguinte, que qualquer recurso que vá para a educação, não é gasto, mas sim investimento. E fico muito triste em observar que o governo federal, o atual governo federal, tem cortado sistematicamente verbas, recursos para a educação. Isso está comprometendo o funcionamento de alguma...